Fala galera linda, acompanhando a gente aqui, aqui é o canal Alencar das Cobras, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelos likes aí, pelos positivos, muito obrigado mesmo, eu sou muito grato a vocês aí, porque eu sei que vocês estão acompanhando o meu trabalho, e aqui é um vídeo de uma soltura, eu vou deparar aqui, Quirônios Carinados, o que acontece com a família Colobrid? Galera, é o seguinte, eu tenho esse vídeo aqui, se você ainda não assistiu, veja aqui no canal, tá aqui ó, se você não assistiu, terminando esse vídeo aqui, pode assistir esse vídeo aí, que é show de bola também, o que acontece, nesse vídeo aqui que eu estou batendo papo com vocês, vocês vão acompanhar aí uma captura, uma remoção de uma serpente, e o que acontece? Um animal desse aqui ó, família Colobrid, esses animais da família Dipsatide, são os animais que eu procuro evitar, eu procuro evitar usar gancho, porque o animal não vai parar no gancho, são os animais rápidos, que não vai parar no gancho, evitar usar o pinção, eu tenho pinção aí, nem uso, evitar usar o pinção, né, para não travar no animal e machucar, acabar machucando, evitar usar o pinção, evitar usar o laço de luz, fazer a laçada ali, né, prender o animal, eu tenho também o laço de luz, não uso, usar só o gancho, se o animal é da família Dipsatide, Colobrid, os animais bem rápido, você não vai conseguir colocar um animal desse no gancho, jamais, quando você pegou aquele, já desceu, principalmente se for uma Tamino de Nartes, se for uma Quirônios, uma Filodeas Astiva, esses animais, são os animais bem rápidos, não conseguem parar no gancho não, então se eu colocar as luvas, eu posso apertar muito o animal, eu preciso ter contato com as mãos, para eu sentir e não apertar muito, capturar o animal ali, o animal se estresse naquele momento ali, mas é melhor você retirar o animal da zona urbana e liberar a natureza, é melhor, porque deixar o animal lá na zona urbana, e ele é um trabalho nosso aí, que a gente vem há muito tempo fazendo esse trabalho, então eu sou muito grato a você que está acompanhando a gente aqui, e pode ter certeza que a partir de hoje vai começar logo com a dica, todo vídeo meu, eu vou estar publicando uma dica também, dica a respeito de alguma coisa que você pode precisar no seu dia a dia aí, várias coisas, como a primeira aqui, eu vou começar logo a primeira para vocês terem noção, vai ser a respeito de várias coisas, motorista, estacionar carro, criança dentro de casa, várias dicas aí, porque eu estou entrando com essas dicas, porque algo que eu tenho, né, e preciso passar, preciso passar, então vai existir dicas aí, você vai falar, mas que besteira, eu já sabia dessa, mas tem pessoas que não sabem, como essa aqui mesmo, analise só, preste atenção nisso aqui, aqui está o celular, observe, eu vou colocar aqui o vídeo, existe pessoas que começam a gravar dessa forma que está aqui o aparelho, começam a gravar o vídeo, aí depois faz isso com o aparelho, aí o vídeo fica complicado quando você para de gravar, porque quando você abre o vídeo para assistir, você está assistindo um vídeo aqui, daqui a pouco vira de lado, você tem que fazer isso com o seu celular, o vídeo vira novamente, sozinho, porque a pessoa gravou de forma errada, observe, digamos, se você começar a gravar assim, você começou a gravar dessa forma, olha a posição que está o celular, já está gravando, 4 segundos, 5, se eu virar dessa forma, continuar gravando, olha o que vai acontecer, vou parar o vídeo para vocês terem noção, eu sei que você, quer dizer que tem pessoas que já sabem, mas só para a gente ter noção, como é que fica, não é? Então, são dicas que não vai ser só o celular, vai ser várias coisas, começou a gravar assim, já está gravando, 4 segundos, 5, está vendo aqui? se eu virar dessa forma, continuar gravando, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, aí eu viro aqui o celular, para assistir, ele vira, olha a posição que está o celular, digamos, está aqui assistindo, está assistindo, aí aconteceu isso, aconteceu isso, quando eu virar aqui, ele vira também, fica de lado, ele continua de lado, então, o que é que acontece? se você está gravando assim, grave assim, e finalizar dessa forma também, não faça isso enquanto estiver gravando, você vai perder o vídeo, vai acabar com o vídeo, eu vou até baixar aqui o volume, eu vou baixar o volume, vocês terem noção, aqui estava gravando certo, veja que o vídeo está indo certo, eu vou girar a câmera, olha o que aconteceu, virou também, aí quando eu virar aqui, o vídeo vai virar também, então, fica complicado para assistir, se você gravou assim, você tem que finalizar assim, se você gravar assim, você finaliza assim, para o YouTube, muito bom dessa forma, porque você posta, e o vídeo fica lá na tela toda, se você gravar assim, vai ficar aquelas, as barras ali, nas laterais, então, essa é a dica, a dica é essa, você começar o vídeo assim, e finalizar o vídeo assim, se você começou a gravar assim, você tem que finalizar também, dessa forma, então, essa é uma dica, vai ter várias dicas, trânsito, dicas, para quem está dentro de pousada, para quem está viajando, criança dentro de casa, então galera, todo vídeo vai ter uma dica aí, beleza? E o seguinte, fique agora aí com esse vídeo, de uma remoção do animal, eu não tive como finalizar, aquela remoção ali, finalizar, colocando o animal lá na caixa e tal, porque o rapaz, estava ali, sem ter noção, estava assustado também, então, tive que parar o vídeo naquele momento, mas, se eu tivesse com o meu câmera, pode ter certeza, o procedimento seria até o final, eu não estava com câmera, tive que parar por ali, teve também mais um vídeo, que eu postei aqui, de uma jararaca, que eu tive que finalizar também, porque foi minha esposa filmando, certo? Então, você tem que finalizar, quando você não está com câmera, porque, é um processo perigoso, você está ali resgatando, tentar botar em uma caixa, o cidadão se aproximar ali, para filmar, o animal pode sair de verde, e aconteceu um acidente, e no caso, eu que tenho experiência na área, sou responsável por isso. Então, existe vários resgates de manuseio, voltando ao assunto, vários resgates de manuseio, nas mãos, com as mãos sem luvas, por motivo de não machucar o animal, certo? Então, porque eu sei que o animal, são os animais, de família de cidadi, de culubrides, os animais que não param no gancho, você pega o animal que já desceu, não dá tempo, de você pegar aqui, levar, não tem como. Eu estava dentro de Salvador, fazendo resgate de fauna, com o meu amigo André, deixei um forte abraço para o André Ferreira aí, muito obrigado pela confiança, André. Eu estava com o meu amigo André aí, eu estava dentro de Salvador, encontrei ele lá, o Antônio de Nath, cerco com três pessoas tentando capturar o animal, e não conseguimos, o animal sumiu, então não tem como, imagine só no gancho, você pegar esse animal com gancho para levar, não tem como, então fica com o vídeo aí agora, agradeço a você aí, e depois do vídeo aí, depois desse vídeo, vocês vão assistir aí, um vídeo bem pequenininho, eu volto com o assunto com vocês aí. Valeu galera, acompanha aí. Vai, qual é o seu nome mesmo? Zilda. Já está aí, Valendo? Galera, eu quero agradecer aqui, eu quero agradecer aqui a Zilda, quem está em contato aqui, comigo, agradecer aí a Fabrício, filho de Toninho, pode deixar nessa posição aí, que está beleza, eu quero agradecer a Fabrício, também que está dando apoio aqui, né? Filho de Toninho aí, só não está mostrando muito, e agradecer a Zilda, né Zilda? que entrou em contato comigo, fez a ligação para a gente salvar o animal, a serpente está aqui, não vai até lá, pode ficar tranquilo, Fabrício está do outro lado da câmera, aí registrando tudo, é uma bota, eu fiz jararaca, é uma jararaca, o animal está aqui, e a gente vai fazer o seguinte, levar esse animal para soltar, em um local aí, de preservação ambiental, é uma jararaca, um animal que, pode acontecer um acidente, grave, pode, mas também é o seguinte pessoal, é um animal, que também está salvando, várias vidas, existe uma jararaca aí, uma bota, fruto cruzeiro, que dentro do veneno dela, foi descoberto, uma substância para, controlar a pressão, é um dos remédios mais vendidos do mundo, então sou muito grato aqui, ela que entrou em contato comigo, o Zilda, e o meu amigo Fabrício, que está do outro lado aí, segurando a câmera, forte abraço, Fabrício e Zilma, muito obrigado, a liberação de vocês, parabéns, eu vou estar agora, levando esse animal, para a gente liberar, em uma área de preservação ambiental, ok? Muito obrigado, pode parar aí, que está valendo, então esse aí foi o vídeo, foi um vídeo rápido, e galera, foi aquele momento ali, que eu não tive como, continuar com o vídeo, até o final, porque o rapaz, sem experiência, sem experiência para filmar, tentou girar a câmera, ainda mandei ele, continuar naquela posição, então fica complicado, estava sem o meu câmera, mas é isso aí, e eu quero agradecer a você, seguidor, que está do outro lado, sempre dando positivo, e como é o primeiro vídeo de dica, eu vou deixar a segunda dica, vou deixar a segunda dica, para vocês, porque é o primeiro vídeo de dica, segunda dica é o seguinte, você está dentro de casa, você vai sair para o banco, só que lá no banco, você precisa de um documento, esse documento está dentro da sua casa, você precisa levar esse documento, o banco está lá no centro da cidade, você precisa levar esse documento, para abrir uma conta, fazer alguma coisa, esse documento está aí, é muito importante, você precisa levar esse documento, lá para o banco, aí você precisa pegar o documento, e pegar um livro para ler, porque você vai demorar muito tempo, lá na espera, aí você não quer ficar parado, você quer ficar lendo alguma coisa, e você quer levar um livro, a dica é o seguinte, você está dentro de casa, já vai sair, já está em cima do horário, aí quando você está passando, você chega na porta, você lembra do documento, poxa, o documento, eu vou pegar o livro, quando você retornar para pegar, mesmo se o livro estiver perto de você, ali no canto, você não vai primeiro pegar o livro, e depois pegar o documento não, parta por mais importante, que o documento, porque se você for pegar o livro, imagine só, você vai pegar o livro primeiro, você chega lá, e vê mais alguma coisa ali, uma planta que não molhou de fundo, de um livro, uma planta que precisa regar, aquela planta, porque tem muito tempo que você não molha, ou então, você encontra um parafuso, que fogou de alguma coisa, você diz, poxa, fogou esse parafuso daqui, o quadro está para cair, você retira o quadro, vai de cima da cama, aí você nessa, você já pegou o livro ali, botou o quadro na cama, você pode estar com pressa, pensamento, o celular toca, você sai com pressa, pega o seu veículo, sua moto, vai até o centro da cidade, quando você chega lá no banco, poxa, cadê o documento? O livro não vai substituir esse documento, então, imagine só, se você está em casa, você já está saindo com pressa, você lembrou do documento, aí você depois vai levar o livro também para ler, você retorna, aí você não vai para o livro, você vai primeiro para o mais importante, que é o documento, aí você vai chegar lá, vai pegar esse documento, certo? Aí na volta você pega o livro, se esqueceu o livro, normal, quando você chegar lá no banco, poxa, esqueci o livro, o mais importante é que você está com o documento, vai conseguir fazer a sua conta, abrir a sua conta, seja lá o que for, estou botando só um ponto, para a gente ter noção, então, eu quero deixar bem claro o seguinte, que o mais importante, é quando você precisar de duas coisas, dentro da casa para pegar, pegue primeiro a mais importante, porque se acontecer, trocar um celular, alguém te chamar, alguma coisa acontecer lá, você já pegou aquela coisa ali, o mais importante, Então, alguma coisa para você levar, pegue primeiro o mais importante, segure, e depois você vai pegar a segunda coisa, está certo? Essa é a dica, eu acho que deu para entender mais ou menos, se não entendeu, vota o vídeo aí, tenta entender, eu acho que vocês vão conseguir entender, beleza galera, muito obrigado aí, e vai compartilhando, vai compartilhando, porque, se o canal estiver indo a passo de tartaruga, para chegar até mil aí, mil inscritos, o que vai acontecer? O negócio vai pegar com essas dicas, vai pegar com essas dicas aí, mas está chegando gente nova no canal aí, está chegando mais um, a gente vai sempre lutando, para colocar, está chegando gente nova no canal aí, vamos esperar aí, para ver o que vai dar, muito obrigado a você aqui do YouTube, a você que está aqui no YouTube também, está lá no Instagram, muito obrigado, lembrando que, teve um manuseio aí, que está dando vários, comentários aí, de uma, da Laquesis, multa-se, o corpo e o jaca, ali naquele momento, foi um momento de, eu estou manuseando um animal, o vídeo está aqui, se você não acompanha, pode acompanhar, é um momento de perigo, né, porém, o seguinte, a gente não pode chegar, e deixar o animal lá de longe, tacar, e tal, e tal, não, é bom fazer o contato, se você tem experiência, para passar também uma informação, que o animal é perigoso, sim, é perigoso, mas também não é isso tudo, esse monstro que o pessoal pensa, que é que precisa, o animal está lá e você tacar, porque se a gente passar essa informação, se a gente passar dessa forma, a informação aí, de que o animal é isso, é aquilo, que a gente tem que olhar de longe, tem que correr isso, é aquilo, todo mundo vai acabar querendo matar, matar, matar o animal, entra em quadro de extinção, dá aquela reduzida, na natureza, e aí acaba complicando a situação, para todo mundo, então, o que é que precisa? Precisa ser feito o seguinte, quem tem experiência, pega o animal, faz o contato, e explica que não é isso tudo, mas sim o respeito, se acontecer um acidente, fazer o passo a passo, ir até o hospital, então fica essa dica aí, e tamo junto, valeu, muito obrigado, é isso aí galera.